O Lá Fabiano de Cristo realiza neste sábado em Governador Valadares o mega feirão de artesanato. A feira busca possibilitar a exposição de produtos e serviços artesanais. E pode ser uma opção para quem quer aproveitar para comprar um presente personalizado e com preços mais atrativos. Além de ajudar, isso é muito bom. Balança a reportagem. A produção de artesanatos exige mãos ágeis e pontos certeiros. A confecção de bolsas, panos de prato e almofadas serão opções para presentear no mega feirão de artesanato. A exposição de produtos e serviços de microempreendedores da região promovem a divulgação e o fortalecimento econômico e sustentável. O feirão do empreendedor, nesse mega feirão do dia das mães, é a segunda vez que acontece aqui na unidade. Ele é uma iniciativa do Lar Fabiano de Cristo e nosso intuito, nosso objetivo é ajudar a promover esses empreendedores, alavancar o negócio deles. São pequenos empreendedores que estão começando agora e que às vezes não tem oportunidade de divulgar seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Então aqui a gente vai ceder esse espaço onde eles vão estar aqui vendendo, apresentando o seu trabalho. A aposta é o dia das mães. A feira terá 20 empreendedores individuais de vários segmentos, como alimentação, artesanato, beleza e saboaria. Presente que as mães gostam, as mães são vaidosas, gostam de andar cheirosas. E o sabonete que a gente faz, ele tanto limpa o corpo como ele hidrata. Então é uma opção muito legal para poder estar dando aí no dia das mães. Dez alunos do curso de capacitação e geração de renda do Lar Fabiano de Cristo irão disponibilizar amanhã de 17 às 10 horas da noite, aqui no Lar, todos os materiais produzidos por elas para presentear a mamãe. Aqui elas aprendem um pouquinho de cada coisa, costura criativa, bordado, fuchico, onde aqui foi desenvolvida a flor para colocar no cobre alimento, pet aplique, vai ter jogo de toalha de banho, necessé para levar em viagem, onde você coloca as roupas íntimas limpas e usadas. Tem a divisão direitinho, separação, tem pano de prato, várias coisas. Ai, olha o pano de prato, que coisa mais linda que foi bordado aqui. Também esconde-chave de coruja, tem, enfim, tem para todos os gostos e bolsos. A data afetiva é certeza de bons lucros. A feira prestigia profissionais liberais e agrega histórias de vida, como a da dona Valdiva. Ela se recuperava de um problema de saúde, não suportava mais ficar em casa e decidiu romper com o repouso. Eu não falava quase nada. Depois que eu falei, eu comecei a falar as coisas poucas, mas veio. É muito bom, porque a gente fica fértil, fica bom, é gostoso. A senhora se emociona? Fico. É a importância da arte na geração de empregos e o fortalecimento da família de empreendedores. É importante dizer que o feirão, a entrada é gratuita, as pessoas não vão pagar. O empreendedor também não pagou nada para estar aqui, para apresentar um evento aberto. Ele vai começar às 17 horas e a gente está com planos de encerrar às 22 horas. Nós teremos atrações musicais, praça de alimentação e quem vier no feirão vai encontrar produtos que vai poder presentear a mamãe na área do artesanato, do embelezamento, saboaria artesanal. Então, a gente vai ter vários segmentos, alimentação, doces, personalizados. Então, sim, você vai encontrar um presente bacana, bonito, para dar para a sua mamãe no dia das mães. A dica é boa! O Mega Feirão do Empreendedor vai ser realizado no Lá Fabiano de Cristo, das 5 da tarde, às 10 da noite. E é gratuito, né? A instituição fica na rua Fabiano de Cristo, número 170, bairro São Cristóvão, em Governador Valadares. O telefone para contato está aí na tela, né? Panterinha Ágil, DDD33, 32755512. Você que gosta de ajudar, né? Se puder aparecer no feirão, será muito bom. Se não, liga lá e vê como é que você ajuda com o Pix também, né? É, bem-vindo!